Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você está precisando perder uns quilinhos? Emagrecer um pouquinho o bolso? Diminuir o pneuzinho? Papada? Os braços molhos? Está precisando dar uma enxugada? Então esse vídeo é pra você. Hoje eu trouxe pra você uma sugestão de quatro chás. Quatro chás. O quarteto mágico do emagrecimento. Se você não emagrecer com esses chás, e claro, com um bom estilo de vida, só reza bravo. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Desce aqui nos comentários, se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Bora pro primeiro chá. Primeiro chá que não pode faltar nesse quarteto mágico do emagrecimento é o chá de gengibre. O gengibre pode ser assim, em raiz, uns pedacinhos de gengibre, ou gengibre em pó. Gengibre tem uma substância chamada gingerol, que é uma substância que ajuda em vários processos do nosso corpo, inclusive no processo do emagrecimento. O gengibre é um diurético, ou seja, ele vai te fazer fazer mais xixi, ele vai acelerar teu metabolismo, você vai ficar mais agitado, certo? Então, se você tem ansiedade, ou taquicardia, ou pânico, tem cuidado com isso, que ele vai te acelerar. Eu, por exemplo, acabei de tomar um chá de gengibre e tô com energia lá em cima. Então, o gengibre vai te dar mais esse gás. É muito importante no processo de emagrecimento que você produza a sua própria energia. Mas não é só isso, não. O gengibre também ajuda na digestão. Sabe aquela pessoa que come e fica meio empachada, cheia de gases? O gengibre ajuda nisso. Apesar dele não ser muito bom pra quem tem úlcero no estômago e pra quem tem gastrite mais forte. Assim como também pra esofagite grave. Nessas situações, você precisa evitar o gengibre. E olha só, se você tomar o chá de gengibre todos os dias, por três semanas, fizer exercício físico e seguir uma alimentação saudável, você pode perder até dois quilos por semana. Dois. Sem fazer coisas absurdas não. Só tomando chá e fazendo o que tem que ser feito. Nada de dieta restritiva não. E como é que faz esse chá? Você vai pegar mais ou menos dois centímetros do pedaço de gengibre, mais ou menos aqui, e corta em pedacinhos e coloca na água pra ferver. Daí, quanto de água? Meio litro de água. Então, um pedacinho de dois centímetros, ou uma colher de chá do gengibre em pó. Tá bom? Você pode usar as opções. Tem gente que pega isso aqui e rala. Você pode comprar isso aqui em lojas de produtos a granel. Eu gosto muito disso aqui. Eu acho mais prático. Porém, quando você pega o gengibre na forma de raiz, as suas substâncias são mais conservadas aqui. Mais do que aqui. Porque tem algumas substâncias que começam a se volatizar. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar meio litro de água, colocar o gengibre dentro, e deixar ele fervendo durante 8 a 10 minutos. Depois, desliga o fogo, tampa, deixa ele abafado por mais uns 5 a 10 minutos, coa e bebe. Simples assim. Você pode fazer isso umas duas vezes ao dia. Pelo amor de Deus, não faz isso à noite, senão você não vai dormir. Você faz isso aqui até mais ou menos 4, 5 horas da tarde. Não mais do que isso. Você pode adicionar ao gengibre o nosso segundo chá do Quarteto Fantástico, que é a canela. Fica muito bom também. Pode adicionar noz, moscada. Vai ficar até o critério. Você faz a tua criatividade contante que você coloca coisas que ajudem a melhorar a tua saúde. Não vai, pelo amor de Deus, colocar açúcar num chá de gengibre. Pelo amor de Deus. E o segundo chá do Quarteto Fantástico é a canela. Primeira coisa que você tem que saber é se a canela é falsa ou verdadeira. Canela verdadeira, ela tem essas várias dobras aqui. Ela é toda dobradinha. Canela falsa, ela às vezes só tem uma. Então é importante que você procure se tem fungo na canela, para você não estar tomando uma coisa com péssima qualidade. Compre em uma loja de confiança. A canela, ela ajuda a melhorar a tua resistência à insulina. A insulina é um hormônio que ela precisa jogar o teu açúcar do sangue para dentro da célula. Então muitas pessoas que comem muito açúcar perdem essa função da insulina. Então a canela, ela facilita esse processo e não deixa o teu açúcar no sangue durante muito tempo. Então dessa forma, você vai emagrecer. Você vai melhorar a tua resistência à insulina. Você vai melhorar os picos de insulina. E você vai ter uma menor chance de desenvolver diabetes. A canela também é rica em mucilagens e gomas. O chá de canela ajuda, dá uma sensação de saciedade. Então você vai emagrecer também porque você vai ter menos fome. Então um conselho que eu te dou, tome chá de canela 15 minutos a meia hora antes do café da manhã e do almoço. Isso vai te ajudar a comer menos nessas refeições. Gente, emagrecimento é estratégia. Você pensa que é uma dieta pronta, não é? Você tem que conhecer os alimentos e os chás que podem te ajudar nesse processo. Outra coisa muito interessante que você pode fazer com a canela ralada, canela em pó. E até com a canela em pau também. É você adoçar o cafezinho com a canela. Se você não gosta de tomar café sem açúcar, como eu tomo, eu passei por essa transição. Em vez de colocar açúcar no café, coloca canela. Coloca canela. Uma opção que fica muito boa também é você pegar um pires de canela e jogar a borda da xícara seca. Você pega a xícara molhada, você acabou de lavar a xícara e mela a borda da xícara no pó da canela. E fica tomando o café com a borda da xícara melada de canela. Isso ajuda a disfarçar e a enganar a falta do açúcar. E lembrando que ainda que não seja uma questão comprovada cientificamente de que a canela aumenta o metabolismo, a gente percebe que na maioria das pessoas que usa canela, são vários relatos dizendo que sentem que queimam mais caloria com o uso da canela. Que sentem o corpo produzir calor. Que sentem o corpo mais acelerado. Então vale a pena conferir a canela sim. E quais os ingredientes do chá de canela? Você vai pegar quatro paus da canela, quatro pauzinhos aqui, ó. E vai juntar com meio litro de água e vai colocar pra ferver. Ferver ou deixa ferver por mais cinco a dez minutos. Desliga o fogo, deixa abafado por mais cinco a dez minutos. E depois toma. Eu acho que nem precisa coar porque é bom tomar. Eu acho bom tomar com o pauzinho da canela dentro da xícara. Fica até bonito. No chá de canela, assim como em todos os outros chás, você pode colocar algumas gotinhas de limão que fica gostoso também. Ajuda a dar mais sabor e ajuda com mais benefício pro limão que vem junto. E o chá da canela você pode guardar também na geladeira e beber gelado. É a tua preferência que vai fazer com que você decida como vai ser tomado. O terceiro chá do nosso quarteto fantástico é o chá da flor de hibisco. Esse eu tenho na minha casa. Sou fã do chá de hibisco. E esse aqui eu poderia dizer pra vocês que é o chá mais específico pra retirar bucho. Pra diminuir gordura localizada na barriga, gordura visceral, gordura nos pneuzinhos. Esse é o chá. Tá certo? Esse chá aqui é rico em catequinas anti-inflamatórias. É um chá antioxidante. Só que você tem que ter cuidado porque ele ajuda a reduzir a pressão. Então se você usa remédio pra pressão, tem que ter cuidado com chá de hibisco. Porque não pode usar porque pode baixar demais a pressão. Beber chá de hibisco. Antes das refeições, assim como a canela, ajuda a reduzir a absorção de carboidratos. Não é o mesmo processo da canela não. Aqui é outra coisa. Mas esse aqui tem algumas substâncias que inibem as enzimas que digerem alguns carboidratos. Então quando você usa chá de hibisco 15 minutos a meia hora antes das refeições, você termina absorvendo menos açúcares, pães, bolos, bolachas e massas. Então é muito importante pensar nisso. E alguns flavonoides do hibisco são cardioprotetores, protegem o seu coração e protegem os vasos. E além disso, o hibisco também ajuda a equilibrar os níveis de colesterol. E como é que faz o chá de hibisco? Você vai pegar novamente meio litro de água, você vai pegar duas colheres de sopa da flor do hibisco seca. Você vai pegar esse meio litro de água e vai começar a ferver. Quando as bolinhas começarem a subir, você vai jogar as duas colheres de sopa da flor do hibisco dentro. Desliga o fogo, tampa e abafa e deixa ali por 5 a 10 minutos. Em seguida, você coa e bebe. Tem muita gente que gosta de beber com limão, gelo e inclusive gelado. O hibisco gelado eu acho uma maravilha. Hibisco gelado com limão. Se você acha bom adoçar, coloca um pouquinho de mel, uma colher de chá no máximo. E o último do quarteto fantástico emagrecedor é o nosso amigo chá verde, a camélia sinensis. Esse chá verde é uma verdadeira energia para o teu intestino. Ele é uma substância alcalinizante, termogênica, melhora o teu cérebro, ajuda no funcionamento cerebral. Ele ajuda a fazer detox. Tudo que é verde faz detox. Ele desintoxica o intestino. E olha só, se você usa o chá verde durante o dia, apesar dele ser termogênico, ele ajuda com que você durma melhor à noite. Você só não pode tomar o chá à noite. Mas se você toma durante o dia, ele te ajuda a dormir melhor à noite. Quem dorme melhor à noite, emagrece mais. Mas por que, Dayane? Porque ele tem um aminoácido chamado L-tianina, que ajuda a relaxar. Tanto que a gente prescreve L-tianina para pessoas que têm insônia. Só L-tianina que vem do chá verde. Mas daí, por que ele agita? Porque ele também tem cafeína. Então, é uma benção isso aqui. O chá verde, além de tudo isso que eu falei, também ajuda a baixar triglicerídeo. Agora, como fazer? Novamente, meio litro de água com duas colheres de sopa da folha seca do chá verde. E o modo de preparar é exatamente igual ao do hibisco. Eles são primos. Primo, vivo mais ou menos parecido, todo mundo junto. Então, o chá verde... Gente, é primo só porque ajuda a emagrecer. Mas não são parentes de verdade, não. Os botânicos aí sabem disso. O chá verde, o que é que acontece? Você vai fazer da mesma forma. Deixa a água ferver. Quando as molinhas começarem a subir, então você vai jogar as duas colheres de sopa da folha, desliga o fogo, abafa, 5 a 10 minutos. E depois você espera, coa e bebe. Lembrando que você precisa estar atento à sua saúde e saber quais são as indicações e contraindicações desses chás. Não poderia falar todas porque ficaria muito longo o vídeo. Mas eu diria pra você o seguinte. Gengibre. Se você tem problema de hipertensão, se você tem problema de taquicardia, arritmia, ansiedade, pânico, não use. Assim como uma gastrite muito forte, esofagite, não use. Canela, a mesma coisa. Gastrite, úlcera, esofagite. E também problemas de taquicardia, arritmia, pressão alta, não use. Hibisco, a mesma coisa. Quase. Hibisco tem mais algumas contraindicações porque a mulher que usa anticoncepcional não deve usar hibisco. Certo? Mulheres que estão pensando em engravidar não devem usar nenhum chá porque eles têm efeitos abortivos. E o chá verde não pode usar também pessoas que têm pressão alta, que têm ansiedade. Todos esses chás emagrecem porque eles te aceleram. Se você é nervoso, ansioso, tem pressão alta, isso vai piorar. Tem arritmia, vai piorar. Outra coisa que você pode fazer é associar, que é o que eu faço, um ou dois chás desse aqui. Não pode os quatro, não. Mas você pode tomar canela com gengibre, gengibre com hibisco, hibisco com chá verde, vai fazendo o que você quiser. Brinca com isso, né? Brinca com isso. Agora eu quero saber de você. Qual desses quatro chás você já experimentou e sentiu benefício na sua saúde? Ao mesmo tempo eu quero te perguntar, você está motivado a começar a usar esses quatro chás? Ou só um ou outro? Fala aqui nos comentários. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!